Fala galera! Beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Far Cry 3, galerinha! Bom galera, no último vídeo a gente invadiu esse barco, né? Eu dei até uma pausazinha aqui porque o vídeo já tinha ficado longo demais, né? A gente invadiu esse barco, o barco explodiu e agora a gente tem que escapar dele, galera! Então, antes de começar, deixa eu dar um aviso a vocês que se você perdeu algum episódio da série do Far Cry 3, na descrição desse vídeo aqui tem um link da playlist da série, só você ir lá e conferir todos, todos os vídeos da série do Far Cry 3, beleza de Creuza? Então dá uma conferida lá, galera! É o segundo link aí na descrição! Vamos lá, tentar escapar aqui! Pra onde é que vai? Não tem pra onde ir Não tem pra onde ir Caramba! Eu não sei onde é que eu tô Eu vou morrer! Caraca! Que que é isso? Vai caramba! Tem um negócio de oxigênio aqui! E agora? Por aqui! Ah! Ufa! A sorte da gente foi aquele negócio de oxigênio, viu? Vai! Fecha a porta! Nossa sorte foi o oxigênio lá, galera! Senão a gente já tava... No saco! E agora? Sim, eu já cheguei aqui Pra cá agora Abra a porta aqui Ah! Pra que eu fui abrir essa porta? Caramba! Não tem como passar aqui E agora? Pra cá! Vai, vai! Oxigênio! Sai! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Caraca! Que cara chato! Caiu o negócio de oxigênio que tava aqui embaixo Tinha uma coisa de oxigênio aqui Eu vi! Vai, caramba! Tô preso! Cadê? Desce aqui É muito ruim de controlar, galera A gente tá morrendo afogado Vou morrer Caramba! Eu não sei onde é que eu tô Vou morrer Tá nadando pra o chão Eu não quero que ele nade pro chão Morrei! Morrei! Caraca! Aquele cara só veio me atrapalhar Eu vi o negócio brilhando lá Piscando amarelinho Aquilo era oxigênio Com certeza Tá muito difícil de controlar, galera Porque ele É como se ele estivesse se debatendo Dentro da água, entendeu? Fica muito, muito ruim mesmo Caraca! Essa missão é tensa demais, viu? Vamos lá, desde o começo ela Vamos pegar aqui, oxigênio Vem pra cá agora Isso Aí a gente vem pra cá Isso, fecha a porta Aí a gente tem que abrir aquela porta Tem que descer naquela escada Aquele cara vai vir atrapalhar a gente de novo Aquele miserável Cadê? Vem pra cá Pra cá Tem que abrir essa porta aqui Todo jeito E a escada é bem aqui no canto esquerdo Vai Aqui, ó Aqui, exatamente Não era de oxigênio Olha ele aí, ó Olha ele aí, ó Esse miserável Sai daqui, sai daqui Ó, é por aqui, ó Agora temos um negócio de oxigênio aqui E agora, como que vai? Caramba, a pedra tá um pouco Mais outro de oxigênio Pega oxigênio Sempre é bom Aí, ó Arranca o vidro Quebra o vidro Só alguma coisa Conseguimos sair desse barco miserável Olha os tubarões Tô tudo branco Será que eu morri? Espero que não Eu acho que não tava cutscene Não tinha nem como jogar Ó, o cara me salvou Ah, esse cara é que tava lá no bar Não tinha nem como jogar 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 Oh, Jason Keith Is gonna be very disappointed Looked uncomfortable Last I saw him Why are you telling me this Entertainment, my dear Entertainment Did you happen to find a compass? Excellent Very good A research says Follow the compass Thanks for your help Anytime Obrigado por sua ajuda You can handle being on your handsom Keith needs me Alright Toodles Agora que nada é isso que ele pegou Bom, não sei Mas a missão foi bem sucedida Bem sucedida Bem sucedida missiones Vamos lá Vamos ver pra qual nós vamos agora Agora Mais o K Não apareceu ainda Porque o cara não ligou pra gente Eu acho que não Olha onde é que a gente tá Não sei nem onde... Ah, tô aqui Não apareceu ainda Não apareceu ainda A gente tem que esperar ele ligar pra gente Deixa eu dar a missão salva Por enquanto Por enquanto Por enquanto a gente vai ali no nosso acampamento Né Nossa base que é bem aqui em cima Tá E a gente já E a gente já Vê as munições As coisas Ah Pressione S Que tem alguma coisa Ah É o cara que a gente conheceu Beleza Vamos vir aqui No nosso No nosso No nosso story Comprar mais munição Vender o que a gente pegou Aí beleza Amor Beleza Eu também Mudei a cor dela Né Da minha Do meu assalte Ó Ele tá com a cor camuflado de verde agora Bem na horinha Ah O Sniper Vamos ver se precisa Não Eu não quero esse Não quero este 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 é o que eu tô com ele Equipe Este 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 tá aqui mesmo Hum Querem me Me roubar Caramba Caraca Olha Olha essas Olha essa pistola Menino E essa aqui Caramba Eu vou querer uma dessas Só para matar os cabos Olha Cinco estrelas Cinco estrelas Mas beleza Já compramos Nossas municiones Estou testando um monte de tiro Olha Olha Nosso rifle Mas não vai de rifle Com essa F1zinha F1zinha aqui Olha lá Abriu nossa missão Para a gente ir Está aqui na frente Olha ela aqui ó Vamos lá Vamos de pé mesmo Eu acho que dá né Quando a gente encontra um carro aí No meio do carro O caminhão tem um ali na frente Eu não falei Eu não falei Eu não falei Que tem um cara aqui Sai do carro Eu acho que tá quebrada A gente tem que pegar o negócio de consertar o carro Sai tu do carro Sai Eu quero que você Eu deixei de grito Mulher Não tem que pra quem tá gritando não A gente tem que pegar o bagulho de consertar o carro Ui O maçarico, né O maçarico Para consertar o carro Eita Mó de pedra ali Um carro por aqui mesmo. Vai pra frente, vai pra frente. Levou um carro pronto, rapaz. Tem essa não. Vem do caminho. Bem, não. Não antes de te dar uma aula de história. Você está pronto para isso? Escute isso agora. Imagina, se você quiser, esse monumento testamento ao Irony. Os caros de diabos. Eles formam uma unidade especial de... Você sabe, eles tentam encontrar um traseiro perdido e riqueza para alimentar o seu império. Mas os caros não percebem que... Isso... Eles construem uma coisa de diabos em cima do que eles estão procurando. Vamos, me perguntam, o que eles estão procurando? Por favor, por favor, por favor. Não. Eu não posso te dar uma aula de isso. Eu realmente posso. Mas você sabe o que eu quero? Eu posso te dar uma aula de em cima. Depois, o Chao-Fuckin-Yang. Esse flag-chip que adorou-se a... Esse famoso chinês general que chamou o Zing-Hee. O que é isso? Ele simplesmente desapareceu. Com o riqueza, incluindo... Sim, o meu cão. É isso. Olha para você, não é? Isso é o Zing-Hee. Eu vou lá mesmo. Eu vou matar esse... Vocês entenderam? Vocês compreenderam, galera. O que é que ele quis dizer? Eu vou matar esse... Who are that fucker? Caraca. Caraca. Muito labirinto aqui, cara. Ui, rato É aqui, calma, eu tenho que descer Será que eu vou repressar essa pele de rato? Estourei o rato, foi Tava bicho ligeiro danado Calma, calma Vamos concentrar na missão Não está na hora de caçar rato ainda não Cara, para eu descer aqui Eu matei esse rato, o que é que faz? Nada Ah, não sobe não é? Agora ele sobe Ah, achamos o danadinho Isto não vai poder É uma cobra aqui Esses ratos estão me incomodando No cara E agora? Estou aqui Estou aqui Não, tem que coisar essa Como é que sai essa grávida? E agora? Não desço Estou preso nessa sala Eu estou é cego Não estou preso não Agora eu consigo chegar lá Eu acho Consigo Agora eu vou curar aqui Está trancado? Não Baixa Ah, nada Dentro do esgotão Ai caramba Basta Basta Abaixo Deu meio tempo Ai saiu pra lá Ai, ai, danada Morre, danada Matei todo mundo Matei nada Sou o matador todo, rapaz Sou o matador todinho Vou pegar aqui Vou dar uma vasculhada nos caras, né Sempre é bom A gente tá precisando de din din Não, não quero, quero isso aqui Mas bom galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o seu like, favorito Se não é inscrito no canal ainda Sinta-se completamente a vontade pra se inscrever Compartilha esse vídeo com seus amigos Nas suas redes sociais Que você ajuda demais, galera, o canal Indica o canal pra um amigo de vocês Que vocês ajudam mais ainda Beleza de Creuza, seus Creuzos Então nos vemos no próximo vídeo, galerinha Valeu E... Fui E... 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 E...